Nossa na boca! Nossa na boca! Let's make this quick! I have a business to run! Let's make this quick! A CIDADE NO BRASIL 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 ury O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Ninguém chegou em 4 mil de dano Eu tô indo de 5, quase indo pra 6 Não, 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 não Não, 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 não Obrigado.